... anos de carreira, aliás, são 128 discos, 78 de idade, ô louco, o cara tem mais. Olha o que ele gravou agora, gravamos de Nulu Santos, Lopão, Cacuza, Marisa Monte, Arnaldo Azulis, Caetano Veloso, Luiz Velocinha, Renato Russo, Eva Tibiana, ô louco, ele é o incrível Nelson Gonçalves! Brincadeira! 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 Não dá pra acreditar que ela tá com 78, é sacanagem, viu, meu? Ô, Radice, o que? Caçolinha tem, fala que tem 55, tá muito pior que você, você tá ótimo, olha aí! Vai lá, tá escondido ali! Ele é pelo nariz agora. Pelo nariz? É. Por fora, né, por meta, né, por fora tá ruim a coisa. Você conhece faz muito tempo, Nelson? Puxa, mas... Mas ele dá uns 50 anos. Olha aí, tá vendo? Aqui é a Hora da Verdade. O nosso companheiro, o repórter Nelson Gonçalves, trazendo a informação. Ele assume que tá com 78 anos, 60 de carreira, 128 discos gravados... Tem mais! Tem mais, hein? Tem 200 compactos. Aí entra, na verdade, o compacto... Tem 300 as cassettes, 103 discos, 700 rodações, 53 CDs, e ele trabalha o último. Brincadeira. Esse aqui, ó, pra todo o Brasil, tá sabendo quem é essa fera. Se você não sabe, por entrego que pareça, você tá muito mal informado. Porque no último dia 31 de agosto, numa festa brasileira em Nova York, o prefeito da cidade entregou a placa de cidadão honorário pra esse gaúcho aqui, meu. Ele cantou boemia em inglês, em alemão, espanhol e japonês. E quem não sabe uma coisa? Olha aqui, ó, o Arnaldo Antunes. Um das cabeças mais privilegiadas da música brasileira. Olha o que ele fala do Nelson Gonçalves. De olho na tela. Bom, eu sempre tive uma admiração enorme pelo Nelson Gonçalves, um dos intérpretes que é... Mas faz parte da história, né? Tem uma tradição... É uma tradição viva da música popular brasileira. E o fato dele estar se abrindo pras novas gerações de compositores é uma coisa preciosa. Cê viu que coisa? Acontece, né? A galera conhece, mas é você. Cê vê? Ô, louco! Que a música que pediu é essa aqui, ó. Hum... Olha. Essa primeira aqui, ó. De mais ninguém. Se ela me deixou o amor É minha só, não é de mais ninguém Aos outros eu devolvo a dor Eu tenho a minha dor Se ela preferiu ficar sozinha Ou já tem um outro bem Se ela me deixou a dor em mim O amor é de quem tem Ei, garoto! Nelson Gonçalves! Olha aí o pedido do Arnaldo Tunis Que tá aqui Esse novo disco do Nelson Gonçalves Cê vai ver um troféu daqui a pouco Só ele e o Elvis Presley ganharam Daqui a pouquinho Verdade, verdade Eu vejo essa gravação do Nelson Gonçalves De músicas modernas Com muito orgulho Pela parte do meu filho Imagino que os outros autores também E vejo que a pessoa só envelhece cronologicamente Porque eu já vi que a cabeça do Nelson continua com os 40 anos de Cedro E com a mesma idade que o Cazuza teria hoje A gravação tá muito bonita Eu queria agradecer ele a lembrança E eu acho que isso só enriquece a música do meu filho E o repertório dele todo E a Lucinha pediu E você confere aqui A música do Cazuza que você gravou Mais parte do meu som Te pego na escola E encho tua bola Com todo meu amor Ó o coral Te levo pra festa E peço teu sexo Com o ar Professor Faço promessas Marucas Tão curtas Enquanto um sonho bom Se eu te escondo a verdade, baby É fácil proteger Na solidão Para 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 Pens my sonho Com as partes No meu som Nelson Rozalves Aqui no do Miguel Lembrando Cazuza Falando do seu novo disco Aqui Renatão Vou mostrar pra galera Aqui ó Quando ele colocou 37 anos em trabalho na Air Você abriu esse minuto aqui né É mas o... é o que o sentido O... eu sei Com esse tipo aqui O que o sentido É o seguinte, o mesmo da LSA veio pra cá especialmente, me dá esse troféu, então eu só tenho dois, um é meu, o outro não é meu, o outro não é meu, o outro é bonito, é o outro no mundo. Tem que guardar aqui cuidado, a televisão é fogo, é muito ladrão, apresentador, gordinho, toma cuidado, não dá moleza não, vou cortar logo. Outra coisa, 78 anos, com essa voz tão limpa como no zero, Caçulinha, você tá um caco, bicho, você não pode falar que tem 58, eu tô sério, olha aqui ó, a dona Mariguinha tua mãe tá preocupada com você, sabe o que é Caçulinha, você fica a noite, a noite dá camisa pra alguém, o Caçulinha continua na madrugada, não dá fé não, olha o conselho dele, não dá fé não, o negócio é cama filho, é, o que, cama, 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 ele não pratica faz tempo, você não sabe, não é pra falar, Quando o Nelson é muito jovem, vai falar umas coisas, o Caçulinha não sabe mais o que é isso. Mas é cama e mesa, bicho. Perfeitamente, tá certo, o importante é saber o que come, em todos os sentidos, muito bem, então agora, atenção, atenção Nelson, alguém vai falar de você aqui, representando Legião Urmana, Tato Vila-Lombos. Eu acho que o Nelson é, antes de mais nada, assim, um romântico, incorrigível, eterno, inveterado, é uma força muito grande, eu acho, mesmo na música brasileira, e é uma grande honra, eu acho, pra todos esses compositores estarem sendo cantados por Nelson Gonçalves. Muito bem, grande, Tato Vila-Lombos, olha aí, tem Legião Urmana também, no novo disco do Nelson, meu, aqui ó. Uma menina me ensinou, quase tudo que eu sei, era quase escravidão, mas ela me tratava como um rei, ela fazia mãe dos planos, Eu só queria ficar ali, sempre ao lado dela, eu não tinha um rio, mas egoísta que eu sou, me esqueci de ajudar, ah, como ela me ajudou, E não quis me separar, ela também estava perdida, e por isso, me agarrava a mim também, e eu me agarrava a ela, porque eu não tinha mais ninguém, E eu disse ainda é cedo, 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 cedo... Esse senhor que tem um valor extraordinário, porque não bastasse ser o cantor estupendo que é, a vida que ele teve, ele fez de tudo que um cara tem direito a fazer. Só que com ajuda de amigos e parentes, ele foi preso e já fez tudo que tem direito. Então ninguém mais fala dessa garotada, ninguém pode mais falar do que ele. Ele já se meteu em droga, se meteu com um inbox, se meteu, foi preso, ele já fez com mulher. O tudo que você pode arrumar de confusão, ele já fez na vida. Agora, mas eu sou mágico. Mas isso aí ninguém duvida. Até porque o seguinte, ó, assumiu o que fez, sempre assumiu o que fez. Falei. Falou que abriu o coração pra todo mundo e se ele tá hoje vivo, que tem com 78, é porque ele parou na hora certa. Falei na hora certa. Você parou também no último minuto do jogo, né? Verdade. 78 anos de idade, 12, idade mental dele. Esse é o Nelson. Eita figura, viu? Idade mental, sensual. Agora, verdade, tem sobra. Esse é o que você viu? É, é. Eu tô sempre na hora lá, viu? É, ele tá vendo? Chegar com 78, o bichinete tá fora, mas... Eu quero enganhar, viu? Por exemplo, é verdade, ó, ele... Verdade, meu, ó, a fama dele é íder, e mesmo com 7.8, ele tá enganhando como nunca. A informação da mulherada aí, ó. 7.8 o quê? 7.8. Na verdade, é 2 por 8. 2 por 2,19. Ah, 2 por 2,19. São 62 milhões de discos. Quer ver uma coisa? Oi, Everton Fianna! O que você tem a falar sobre essa fera aí, meu? Eu, pessoalmente, me sinto muito honrado. Eu adorei a maneira como ele cantou. As duas canções, eu tenho duas canções nesse disco. E com o Nelson Moçalves cantando, eu acho que eu já posso viver feliz no resto da minha vida. Grame, Everton Fianna! Falando de Nelson Moçalves, essa música é importante pra todos nós. Meu erro, olha aí! Eu quero te dizer, você não quis escutar, agora não peça, não me faça promessa. Eu não quero te ver, nem quero acreditar que vai ser diferente, que tudo mudou. Você de não saber, o que houve de errado, e meu erro foi crer, e que estar ao seu lado bastaria. Ai, meu Deus, era tudo que eu via. Eu dizia o seu nome, não me abandone, já sei mais. Nelson Moçalves! E vou estar mais forte do que nunca, aqui no Domingão, mostrando esse CD aqui. Estou com novidade, novas gravações, que afinal de contas são 128 discos, vai pra mais de 130. Ele é um recordista mundial, 62 milhões de discos vendidos, e é o dono do maior clássico da noite em todos os tempos desse país. Qualquer cara que saia à noite, seja boate, discoteca, farmácia, hospital das clínicas, pronto-socorro, à noite só é noite quando tem o Nelson cantando essa música. Quer ver? Oi, Mílias, aqui vem de regresso, e eu te peço a minha nova inscrição. Voltei pra rever os amigos que um dia eu deixei a chorar de alegria, me acompanha o meu violão. Olha os boêmios, o Domingão, olha aí! Porque eu e que eu! Olha os boêmios, o Domingão, o Domingão, eu se peço a minha nova inscrição, toda a uma unidade. Ele voltou, o boego voltou novamente, para vir aqui tão consciente, porque razão quer voltar. Para contratar, Deus é um salve, que a mulher que gloria o meu caminho, que a deventura me fiz sem carinho, sendo a vida do meu coração. 021-239-5282, compreendeu e abraçou, me dizendo a sorrir, meu amor, você pode partir, não esqueça o seu violão. 021-239-5282, compreendeu e abençoar, meu amor, você pode partir, não esqueça o seu violão. 021-239-5282, compreendeu e abençoar, meu amor, você pode partir, não esqueça o seu violão. 021-239-5282, compreendeu e abençoar, meu amor, você pode partir, não esqueça o seu violão. 021-239-5282, compreendeu e abençoar, meu amor, você pode partir, não esqueça o seu violão. Você pensa que cachaça é água 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 Você pensa que cachaça é água